Salve, salve, internauta da E-Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, chega triste notícia que faleceu o argentino, jogador Max Holland, ex-jogador do Santos. Ele só tinha 27 aninhos, minha gente amiga. Hoje, realmente, o dia não foi legal. Muita gente boa partindo precocemente. Foi o diretor de cinema e agora, né, esse jogador aí, novinho, 27 aninhos. O que está acontecendo com o mundo, minha gente amiga? O Santos usou até as redes sociais para homenagear o argentino Max Holland. 27 anos, vítima de um acidente de carro fatal neste sábado, dia 14, na região de Casilda, leste do país. Segundo a imprensa local, o irmão dele também estava no veículo e não resistiu. Caramba, ele atuou pelo clube da Vila Belmiro em 2016 e tem passagens aí pelas categorias de base do Barcelona. O Santos Futebol Clube lamenta profundamente, minha gente amiga, o falecimento de Max Holland, jogador argentino que defendeu o manto sagrado em 2016. A experiência de Holland no Brasil foi curtinha, né, foi curta. Quando apresentado, ele revelou que rejeitou a proposta do San Lorenzo e escolheu jogar no Peixe porque acompanhava o clube. No entanto, fez cinco partidas sob o comando de Dorival Júnior, porém não conseguiu se firmar e foi dispensado. O argentino também jogou pelo Arsenal de Sarandim, Argentina, né, mas a melhor fase foi no Coquinho Unido, no Chile, onde marcou três gols em 18 jogos. Caramba, gente, poxa, sem palavras, viu? Exigências médicas. Olha o passe de três dedos, as costas ali da defesa brasileira! Gol! Maxi Rolom pra Argentina! Deixa o vazio em minha alma e em meu viver Toma, senhor, meu espaço Te entrego todo o cansaço Quero acordar com tua paz A minha que ser Em caro O amor A minha que ser A minha que ser Obrigado.